Aí, alguns tempos depois, a doutora Thelma foi operar lá no hospital da IR de novo. A gente foi conversando e a conversa ali mesmo, naquele ambiente que nem era tão agradável assim, um ambiente de trabalho, tanto meu quanto dela. Eu tendo as minhas preocupações ali, as dela, a gente conseguiu conversar, ter uma conversa bem agradável e se conhecer um pouco. Entramos num assunto que a gente adora, que é comida. Perguntei a ela se ela já tinha comido espaguete à carbonara. Ela falou, não, já comi. Eu falei, olha, o melhor que eu comi até hoje na minha vida foi lá na Tratoria 101, ali no sudoeste. Você já foi lá? Ela falou, nunca fui. E ele falou que algum dia me traria aqui na Tratoria 101 para conhecer o carbonara que ele mais gostava. Quem aparece na história? Doutora Thelma, novamente, a doutora Thelma. Por que vocês não vão hoje? Doutora Thelma, novamente, a doutora Thelma. A partir daquele dia, a gente não se desgrudou mais. Terminamos de jantar, conversamos muito tempo. Estávamos indo em direção ao carro e eu falei, cara, eu pensando, né, vou, não vou, vou, não vou. Ele foi me deixar no carro, né? E aí a gente deu o nosso primeiro beijo, acredite ou não. Atrás da parada de ônibus. Mas isso aí foi coincidência, porque o carro estava parado atrás de uma parada de ônibus. Então, justamente ali. Tchau. 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 Tchau.